Sabe, acho que estou apaixonado Sabe, quero você do meu lado Seja aonde e a hora que for Vamos falar de amor Sabe, quero ser seu namorado Sabe, acho que estou apaixonado Sabe, quero você do meu lado Seja aonde e a hora que for Vamos falar de amor Sabe, quero ser seu namorado Meu coração se prendeu ao seu O seu olhar me enlouqueceu Dizem que é amor Outros dizem que é loucura E se for, eu não quero mais a cura Se for loucura Vou me enlouquecer de amor Uns dizem que é mentira Outros dizem que é paixão Só eu sei E conheço meu coração Eu sei que estou Louco por amor Sabe, acho que estou apaixonado Sabe, quero você do meu lado Seja aonde e a hora que for Vamos falar de amor Sabe, quero ser seu namorado Meu coração se prendeu ao seu O seu olhar me enlouqueceu Dizem que é amor Outros dizem que é loucura E se for, eu não quero mais a cura Se for loucura Vou me enlouquecer de amor Uns dizem que é mentira Outros dizem que é paixão Só eu sei E conheço meu coração Eu sei que estou Louco por amor Dizem que é amor Outros dizem que é loucura E se for, eu não quero mais a cura Se for loucura Vou me enlouquecer de amor Uns dizem que é mentira Outros dizem que é paixão Só eu sei E conheço meu coração Eu sei que estou Louco por amor Outros dizem que é loucura